Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ah, é da organização? Olha... Eu não posso falar agora, tá? Eu te ligo depois Tá bom? Tchau Ô mãe, quem que tava falando com você no celular agora mesmo? Você falou que era da organização Você não vai sair pra uma missão de novo, né? É, você tinha dito que não ia sair mais pra missão esse mês Filhos, eu não vou pra missão nenhuma Não precisam ficar preocupados, tá bom? A gente vai tirar esses dias, a gente vai curtir muito juntos Podem ficar tranquilos E aí mãe, tá em forma ainda? Por que você tá perguntando isso menino? Ah, pra saber né, senhora assim É que assim mãe, eu nunca mais vi a senhora treinando Eu acho que você tá um pouco enferrujada, hein? Tem certeza? Ah, eu tenho minhas dúvidas assim, sabe? Não, é Quer pagar pra ver? Ah mãe, você tá chamando eu pra briga? Vem, 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 vem Certeza? Claro, opa Eu vou com tudo então Vem Tá bom mãe, tá bom, eu já entendi Tá bom A senhora não tá enferrujada Eu não sei por que você ainda tenta, Uizinho Nossa, desculpa mãe Espera aí que tá tocando no celular, tá velho Tá Aí Franzinha, ela tem a mão pesada Eu não sei por que você ainda tenta, sério Você sabe, ela é melhor É que meu sonho é superar ela Não, eu não vou pra nenhuma missão Eu já falei que eu não faço mais isso Não, eu vou ficar com os meus filhos Eu não acredito que vocês estão fazendo isso Estão sendo tão baixos, ameaçando a minha família Tá bem Tá bem, eu vou Mas vocês podem se preparar Porque depois disso Vocês vão ver Vocês vão ter o truco Franzinha, Uizinho Oi Eu preciso falar com vocês Aconteceu alguma coisa? É, que cara é essa? É que me chamaram pra uma missão Ah não mãe, ó Você tinha prometido que ia passar um tempo com a gente É... Eu tenho que ir Eu vou ter que ir nessa missão Nossa, às vezes eu tenho uma raiva de ser espião Porque eu nunca tenho tempo com a minha mãe Mas meu filho, olha Eu não estou preocupada com a missão Com o que? Eu estou preocupada em deixar vocês sozinhos aqui Porque dessa vez Olha, vocês estão correndo muito mais perigo Tem ameaças até do Chad É... Sim mãe Mãe Você sabe quem é a Chad? Não Mãe, você não contou pra ela ainda? Ai meu filho, não era pra contar Tá gente, mas vocês já começaram a falar Então me conta o que que é Tá bom minha filha A Chad é uma organização que tem braços no mundo inteiro E eles são muito perigosos Eles são liderados por um homem Que ninguém conhece Ninguém sabe quem é E é chamado de chefe Ele é muito perigoso Eles podem estar aqui Eles estão em qualquer lugar Em todo o tempo É tipo, é uma organização que tem Sei lá, mais de 100 mil pessoas Trabalhando pro chefe E é pelo mundo todo Sim, e vocês me falam isso só agora? Ai filha, é que eu não queria que você ficasse ansiosa, entendeu? Por isso que eu estou te contando só agora Ai, e agora? Ô mãe, ó, é o seguinte Eu acho muito perigoso a senhora ir na missão Sabendo que assim A gente tá cada vez Em mais risco Sim Meu filho, você já tem treinamento Você já sabe o que fazer Você é esperto, a Fran é muito inteligente Vocês dois juntos são imbatíveis Eu tenho certeza Peraí que eu já vejo Isso é muito Muito perigoso, Franzinha Eu sei E agora, Luizinho? É... Tá na hora deles saberem a verdade Luizinho, meu filho Você é o mais velho Então Eu entrego pra você esse artefato Mas A responsabilidade é de vocês dois De cuidarem dele Hum... Um livro falso Mas o que tem aí dentro? Então aqui dentro tem um pendrive Dentro desse pendrive Tem informações ultra secretas Essas informações Essas informações São capazes de destruir o mundo inteiro Por isso elas não podem cair em mãos erradas De jeito nenhum Estão entendendo? Ah... Tá começando a dar ataque de nervoso, mãe Aí você vai deixar a gente sozinho Calma E a responsabilidade é minha Calma, meu filho Tudo vai dar certo Você é muito bem treinado Pode parar com isso Respira, Luizinho Tomou? Tá, melhorei Ai, não pode me dar esses ataques Não pode mesmo Já imaginou a Chad chegando aí E você tendo um ataque desses? Tá me decepcionando, meu filho Pronto Passou? Então tá bom Tá Eu tenho que ir Confi... O Izinho Mãe, é difícil, mãe Não é todo mundo que é a Liz Não é todo mundo que sabe lutar igual você Não é todo mundo que... Chega Chega Eu preciso ir embora E vocês dois vão ficar aí juntos E vão fazer o que tem que ser feito Olha, meus filhos, eu tô indo Vocês fiquem aí e se cuidem, hein Por favor Ô mãe, eu tava pensando aqui Eu tô um pouco preocupado, sabe Porque se eles te chamaram É uma missão perigosa E aí eu fico preocupado com a senhora Filho, não se preocupe Eu tenho anos de treinamento Eu sou uma das melhores espiãs da organização Mesmo assim Tá, mas eu tô com um pouco de medo E se a Chad aparecer por aqui? Olha, vocês dois trabalham muito bem juntos Você tem inteligência O Izinho tem a tática, a esperteza Então vocês juntos vão dar conta disso Eu confio em vocês, hein Tá então, mãe Pode deixar que a gente se cuida então Então tá bom Tchau, gente Tchau, mãe Ah, o Izinho mais uma coisa Não se esqueça que aí dentro a gente tem um artefato perigosíssimo E quem tem que tomar conta dele é você Eu confio em você, meu filho Mãe, pode confiar Se concentra na sua missão, entendeu? Você tem que estar com a cabeça inteira Assim, focada na sua missão, tá? Pode deixar o resto comigo com a Franzinha Tchau Ai, que medo Alá, ela já saiu, já saiu Vamos falar pro chefe Chefe, ela já saiu Fala que a gente vai entrar A gente vai entrar, tá? Vocês são dois incompetentes Vocês acham mesmo que a casa da maior espiante de todos os tempos não vai ter nenhum tipo de proteção ou segurança? Pelo amor de Deus Tomem cuidado e se aproximem devagar perto da casa Vejam se não há nenhuma eletricidade ou nenhum campo de proteção Aí, ó, eu não falei que tinha que esperar? Ela é uma espianda Você não falou nada, rapaz, quem falou foi o chefe É que eu falei Para, Gui, você não falou nada, foi o que acabou de falar Você tá sub Obrigado, chefe Dois imprestáveis Eu preciso arrumar capangas novos Esses dois não conseguem fazer um mísero trabalho Vizinho, eu tô nervosa Calma Calma, calma Senta aqui Quer uma água? Não, Vizinho É muita responsabilidade pra gente, Vizinho, você não acha? Tá, Franzinha, eu acho, mas somos uma família de espião, se a gente não proteger, quem vai? Ó, calma, vou pôr uma música pra você se acalmar, tá? Tá Se concentra Cara, como é que a gente vai entrar aí agora? Cara, é perigoso aqui Cuidado com o Nohele não, rapaz O chefe falou que pode ter eletricidade Mas a gente é da Shed, você esqueceu Claro, eu sei, rapaz É por isso que a gente tá aqui O chefe confia na gente Então não tenha medo A gente tem que pensar o que fazer, rapaz Ah, já sei Como é que a gente vai entrar? Aqui, ó, tem isso daqui Ah, boa, boa, boa Vamos usar isso, rapaz Eu sou genial, rapaz Tomar cuidado, rapaz Isso aqui pode ser perigoso Deixa comigo Não, daqui Deixa comigo, rapaz Eu sou mais corajoso Então vai Então vai Caramba, cara Olha isso Queimou, queimou, queimou Ai, 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 ai Queimou Que isso Que tipo de segurança é essa Que bota fogo no papel Cara, quase virei um churrasco Não, a gente vai ter que ligar pro chefe Não vai ter jeito Alô, chefe Estou tentando entrar na casa, Uizinho Vai, vai, vai Rápido, tranca tudo Calma, Uizinho Vai, 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 põe a digital Eu não tô conseguindo acreditar, Franzinha Estão mesmo tentando invadir a nossa casa, sabe? Tipo assim, agora eu tô mais calmo pelo menos porque a nossa segurança é muito boa, mas, meu, quem tá tentando invadir a nossa casa? Ô, Uizinho, como assim quem? Você não viu? É a Shady Como? Você tem certeza disso? Eu não acredito, vim aqui ver Viu? Olha a camiseta deles, eles estão de uniforme Mas como você percebeu isso tão rápido? Eu achei que não era eles, eu achei que era qualquer um Tá escrito ali, Uizinho Ai, a Shady, não Vocês são dois inúteis Não tem condições de vocês me ligarem a cada passo Pelo amor de Deus Se fosse pra eu mesmo fazer o trabalho, eu teria ido fazer Agora prestem atenção Eu não quero mais que vocês entrem em contato comigo Resolvam o problema e só voltem a me ligar quando o problema estiver resolvido Tá bom, chefe, tá bom Desculpa, chefe Ai, o chefe, a gente vai levar uma broncona quando chegar lá Parece que ele ficou bravo, né? É, a gente vai ter que entrar aí agora Mas de que jeito? Eu não sei, você botou o papel e pegou fogo Hum Você não tem nada aí no bolso? Só tem o ok-tok aqui Deixa eu ver, Fri Ah, tem o celular Ai, joga o celular Jogar o celular? É, às vezes dá curtir cuito Tá novinho Não, mas usa isso aí, melhor do que levar a bronca do chefe Tá bom Vai, vai, vai Uizinho, calma, você tá me deixando nervosa Você sabe como eu fico Tá, tá, desculpa Calma Uizinho, passaram pelo portão Mentira Como? Abre, abre, abre Abre, abre O que que foi? Tá trancada Ah, e agora? Ai, precisa de digital também? Pera que eu sei Não deu certo É claro que não, rapaz Sua digital não tá cadastrada aí Tenta sua, sua mãe Que tenta sua, o que, rapaz? Vamos procurar outra entrada Ah, digital de novo? Para com isso, não é sua digital, rapaz Vou procurar isso aqui Para com isso, não é sua digital Vai, 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 vai 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 Vai, vai Vai, vai, vai Hum, entraram pela janela da cozinha. Ai, quem será que deixou aberto? Tá, não importa, Franzinha, só presta atenção. Eu tô calmo agora e eu tô me concentrando. Pelo jeito eu vou ter que lutar. Então, abre a porta pra mim. Não, é muito perigoso. Franzinha, eu vou evitar lutar com eles, mas eu preciso que você confia em mim. Lembra, precisamos agir juntos. Então, abre a porta pra mim, por favor. Tá, bom. Cuidado. Tomara que dê tudo certo. Se meu irmão for pego, já era. Talvez eu consiga derrubar os dois, mas se eu não conseguir, já era. Eu preciso evitar uma briga direta. Ai, calma, Moizinho. Bom, se eu colocar um rastreador aqui, vai ser fácil descobrir a base deles. Assim a gente pode atacar. Como dizem, a melhor defesa é o ataque. Moizinho, você tá me escutando? Você precisa ser rápido. Eles já estão em movimento. Eu já tô indo, Franzinha. Eu peguei tudo. Espera um pouco. Eu tô concentrado. Não posso me desconcentrar. Me ajuda aí, tá? Com o suporte da câmera. Mas onde será que tá esse artefato? Eu não sei. Eu moro aqui, né? Eu sei que você não mora aqui, rapaz. Eu tô falando que a gente veio procurar um... Ali, ali, rapaz. Eu achei o artefato. Ah, achei ele aqui. Não, eu... Eu que achei. Liga pro chefe pra avisar. Mas será que é isso mesmo? Ele não sabe se é isso. Tá vendo isso um pouco. Tá aparecendo o quê? Alô, chefe? O artefato é um livro. Uizinho, o que você tá fazendo? Não, você não pode deixar eles levar o artefato. Uizinho, se a mamãe descobrir o que você tá fazendo... Uizinho, por favor, pega! Não, você tá deixando eles levar, Uizinho! Shhh, o pinguim! Eu acho que eu tô com barulho, hein? E houve alguma coisa aqui também? Shhh, acho que é melhor a gente ir embora, é melhor a gente ir embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos pra gente. Meu, você é louco? Eu quase fui pego Nossa surpresinha Esse moleque vai se ver com a nossa mãe Uizinho, você pode me explicar o que foi que aconteceu? Como assim você entregou o artefato para os bandidos? Uizinho Sabe, Franzinha, você me tirou do sério agora Meu, por que você não confia em mim? Eu disse que eu tinha um plano E você quase estragou tudo Quase me entregou Eu estava lá na cozinha e eles estavam perto de mim Você tem noção do que você fez? Aí você vai e fica brigando comigo Você tem que confiar em mim, eu sou sua família Eu sei o que eu fiz Agora, se você ficar menos nervosinha Eu posso explicar o que eu fiz Você está mais calma? Me explica Quem sabe eu posso ficar mais calma Tá, já que está mais calma Então senta aí para ouvir Eu não estou acreditando ainda Tá, eu vou explicar Nossa, meu Eu não precisaria explicar Se você estivesse usando a sua inteligência, né? Porque quando você fica nervosa Você não consegue usar ela direito Deixa eu explicar para você Os bandidos estavam em casa Certo? Eles estavam avançando E iam chegar aqui no quarto Certo? Eles iam descobrir Todo o nosso sistema de segurança Iam raptar nós dois, provavelmente Porque eles são da chat Eles podem ser muito bons Certo? E ainda pegaria o artefato Eu te pergunto Não foi uma boa ideia eu ter entregado? Tá, mas... Não Vou continuar Foi uma boa ideia eu ter entregado Porém, eu não ia entregar de mão beijada não, Franzinha Você tinha que confiar em mim E tinha que ter pensado em um plano Para me ajudar Só que eu tive que descobrir tudo sozinho Porque você estava nervosa Eu coloquei um rastreador Embaixo do artefato Tá Muito esperto, Wizinho Agora dá para a gente descobrir Aonde é a base deles É Só que Franzinha Você lembra o que a mãe falou? Precisamos trabalhar juntos Você não pode ficar desconfiando de mim Se você tivesse se concentrado Não ficado nervosa Você poderia ter pensado nesse plano Muito mais rápido do que eu Porque você é muito mais inteligente que eu Eu sou a força tática Tá, Wizinho Olha Eu prometo Que eu não vou Deixar o meu medo Ser maior do que eu Tá? Me desculpa Desculpa Aqui, chefe A gente conseguiu Consegui pegar Eu que peguei, rapaz Não, é que não foi eu Não, para aí Eu que peguei Eu sou mais forte Fala essas coisas, rapaz Fazer o que está chegando Ah, parem já os dois Vocês quase deixaram De pegar o artefato De dois adolescentes Seus emprestáveis Desculpa, chefe Desculpa, chefe Não foi por querer Não foi por querer Não, não foi por querer Para comigo Mas, tudo bem Dessa vez eu deixo passar Afinal de contas Vocês conseguiram pegar O meu artefato O artefato Que eu tanto queria O meu artefato É nosso, né, chefe Não É meu Tá Eu já consegui Colocar o rastreador No artefato E os bandidos Levaram Se eles levaram A gente vai ter A localização De onde é A base deles Porém Eu tenho um pouco De medo Porque não tem como A gente invadir Um local Que a gente não sabe Como que é, né Precisávamos pelo menos De algumas imagens Algo que mostrasse Para onde estamos indo Sabe E eu não sei Como dá Para conseguir Essas imagens Você tem alguma ideia? Drone, Uizinho Boa, boa Mas, precisamos De alguém muito bom Para pilotar o drone Não, Uizinho Nem pensar Eu pilotei uma vez só Tá, Franzinha Mas você é a única Que sabe Eu não sei pilotar o drone É a nossa única chance Tá, eu posso tentar Tá, eu vou buscar o drone Então Tá É seu Uizinho Tem certeza? Não tem outra opção Olha Eu confio em você Você é a melhor Você é a piloto Você é a copiloto Você é a master Alô, Klaus Aqui quem fala é a Franzinha Tudo bem? A filha da Liz Eu queria te pedir um favor É que a minha mãe Ela tá em missão Sabe E eu precisava de uma carona Isso Já tá vindo? Tá bom então Vou estar te esperando Tchau Eu disse pra você, Franzinha Que ele ia aceitar Ai, você acha mesmo Que um pedido da filha da Liz A maior espiã De todos os tempos Não ia ter moral? Claro que ia Eu já sabia que ele ia aceitar Ai, Lizinho Eu não tô nem acreditando Que eu fiz isso Sério E eu já vou te avisando Se der errado A culpa é sua, tá? Não é minha Quem foi que teve a ideia Foi você Tá, Franzinha Tá bom Eu sei Eu assumo o risco E a responsabilidade Entendeu? Porque você sabe Que tá tudo indo Conforme os planos E a gente precisa Recuperar o artefato, né? Então Fica tranquila Eu sei Você falou Ai, precisava ter ligado Pra organização espiã Mas, Franzinha Podia fazer muita Sabe Muita movimentação E eles desconfiaram Eu acho que vai dar mais certo assim Porém, você Me promete Que você não vai ficar nervosa Nessa missão Eu preciso da sua ajuda Tá, Lizinho Eu vou Ficar calma Pronto Tá bom Então É só a gente ir E se prepara E Tchau Ai, tá vindo medo Calma, Wizinho Não fica com medo No amarelo agora Wizinho? Você tá com medo? Não Claro que não Por quê? Por que eu estaria com medo, Franzinha? Eu já disse Eu tô super confiante Né? Vamos? Vamos Pegou a bomba de flecha? Claro Tá O plano é o seguinte, Wizinho Você precisa parecer Tá indefeso Que daí eles vão ficar Se achando bonzão Entendeu? Aí o que vai acontecer? Eles vão Te pegar Entendeu? Tá Eu acho que eu entendi Então a ideia é Eu parecer Indefeso Pra eles Achar que estão Por cima da situação, né? Isso, Wizinho Deixa eu falar Pegou o Ok-Tok? Tá Continua o plano Então Aí você vai chegar Aqui, tá? Lá no ponto É, chefe Eu não falei que a gente é demais? É isso mesmo A gente é os melhores bandidos que tem, chefe A gente é da Shed, chefe Sabe como é que é trabalhar com a gente, rapaz É assim A gente vai deixar A gente trabalha bem É Pelo menos Dessa vez Vocês fizeram alguma coisa boa Porque Um rastreador Como é que vocês não perceberam Um rastreador no artefato? Seus imprestáveis Agora que eles dois sabem Onde é a nossa base Desculpa, chefe É que a gente não viu Desculpa, chefe Mas é você Você demorou pra ver Ah, que da hora Então vocês fizeram um monte de missão juntos, né? Vixe, faz tempo que eu conheço ela Legal E vem cá Pra onde vai levar esse caminho do GPS aqui? Então Você não precisa ficar assustado, tá? Mas a gente tá indo no esconderijo da Shed É, mas a gente já planejou tudo Vocês tão ficando loucos? Ah, então eu vou ligar pra organização espiar Não, não, não liga não Não, não Por favor Senão vai estragar tudo Olha, presta atenção Não parece Mas somos espiões E somos filhos da Liz A gente dá a conta Já planejamos tudo Hum, a Shed é muito perigosa, hein? Por favor, leva a gente Certeza? Por favor Olha, eu e o Izinho já pensamos em tudo Não dá pra chamar a organização Eles são muitos Vai chamar muita atenção, entendeu? Tá bem, vai Eu levo vocês Isso Vai dar tudo certo Pode confiar Obrigada Isso Muito obrigado Eu tenho certeza Você não vai se arrepender disso, entendeu? Vocês dois Já lá pra fora Façam uma ronda Verifiquem se está tudo bem Tá bom, chefe Tudo Não, mas chefe Se você ficar aqui sozinho Quem vai te proteger? Eu não preciso de proteção Eu preciso que você e você saiam E verifiquem se está tudo bem Vão Se precisar é só me ligar Que eu venho buscar vocês, hein? Qualquer coisa a gente liga, tá? Vamo, vamo Vamo, vamo Cuidado 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 Tá, eles estão separados, Franzinha, assim vai ser bem mais fácil de fazer o plano, tá. Fica com a bolsa, senão eles vão pegar tudo da gente. E eu vou levar só a granada de flecha. Sacou que toquei, né? Tô. Cuidado. Tem que esconder. Só vamos testar mais uma vez. Tá me ouvindo? Tá. Vai, vai lá. Eu vou sem arma. Tô. 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 Seu um? Seu um? Tá me ouvindo? O que tá acontecendo aí? Acho que se meteu em confusão! Tá quase, tá quase... Vai, Wizinho, derruba ele! E agora? Quem tá no chão? Fica aí! Franzinha, peguei um! Ah, cadê esse walkie-talkie? Sabia! E aí, chefe, tudo bem? Aqui quem fala é o Izinho. Então, deixa eu falar uma coisa. Seus capangas são meio fraquinhos, você não acha não? Acho que você devia colocar alguns mais fortes, sabe? Porque tá muito fácil. Ei, cara, cadê o Izinho? Pegou ele? Me ajuda aqui! O que aconteceu, cara? Cadê ele? Ele me derrubou, cara? Eu sei! Vilemon, você deixou ele escapar? Eu não consegui fazer nada, ele me pegou de surpresa! Meu Deus, o chefe vai nos matar agora! Meu Deus, não fale! Quem espirrário acha que é? Aê! Aê! Pronto! A primeira parte já foi. E agora? O senhor, lembra do plano. O plano era deixar eles irritados. Já conseguimos! Agora toma cuidado! Tá, tá tranquilo. Eu tô de olho aqui neles, tá? Você tá vendo eles daí? Porque eu perdi de vista. Ah! Te pegamos! É! Não resista, não resiste! Poxa! Por que tá isso aqui? Agora a gente vai te levar pro chefe! É, nós vamos te levar pro chefe! Ó, é o seguinte! Ô, gente, gente, gente! Para! Eu já me rendi! Vocês já me pegaram! Tá bom, já entendi. Vamos pro chefe então, vamos! Falei que ele era forte! Aham! Ei! Pronto! Cê tá aí, um C2! Ah, é? A base é pra lá! Vocês são usadas! Ah! Trajeta! Aí, chefe! A gente conseguiu, tá vendo? A gente trouxe o exílio! Luizinho, tá me escutando? Olha, você precisa ser rápido! Se o plano der errado, já era! Amarre logo ele! É, Luizinho! Aham! Você me tirou do sério! E você já deve conhecer a minha fama! Você sabe o que acontece quando alguém me tira do sério! Você sabe, né? Que você não vai sair dessa! A minha mãe é a Liz! A maior de todas! Você, chefe! Está muito encrencado! A sua mãe é a Liz! E eu sou o chefe! Um de vocês dois, pegue o artefato! Abra o artefato! Ai, ai! Para uma pessoa inteligente, você não está sendo muito inteligente, né? Porque não tem como eu abrir o artefato com as mãos amarradas! Vai ficar fazendo piadinha agora, moleque! Então solta as minhas mãos que eu abro! Tudo bem! Soltem ele! Mas se você tentar alguma gracinha... Chefe! É assim que te chamam, né? Então, é o seguinte! Como eu vou tentar alguma gracinha se eu estou em desvantagem? São três contra um! Ai, esse chefe... O que é que você está fazendo? Eu estou pegando um óculos... Para abrir o artefato... Tem segurança espiã! Eu preciso desse óculos por causa da codificação! Tudo bem! Anda logo! Tá! Luizinho, agora! Usa a granada de flecha! E o que é que você está fazendo agora? Preciso pegar a chave, né? Fica calmo! O que aconteceu? Ele pegou o artefato! Corram atrás dele! Luizinho, onde você está? Que demora! Por que você veio daqui? Eu estava descurando desse lado! Eu escapei de lá ainda! Você acha que é fácil? Deu certo! Não acredito que nós fomos enganados de novo! Como? Como aqueles dois imprestáveis não revestaram aquele moleque? Ele pegou o artefato! São dois imprestáveis! Dois imprestáveis! Boa! Boa, Luizinho! Conseguimos o artefato de volta! E agora sabemos onde é a base deles! Sim! Agora sim podemos entregar eles para a organização espiã! Porque, tipo assim... Imagina! Se a gente entrega eles e por um acaso eles conseguem escapar com o artefato! A gente precisa ir embora! Vamos! Dá minha bolsa! Vou guardar, não é não? Meu Deus! Meu Deus! Ah lá! Escaparam! Você deixou eles escapar, né? Eu? Você está louco por você, rapaz! Não é você que é o mais forte? É o que a gente vai falar agora e... Fala qualquer coisa! Fala, fala! Foi culpa sua! Não! Que culpa minha? O quê? Obrigado, hein! Parabéns, hein! Mandaram muito bem! Eu vou ligar agora para a organização espiã para entregar a gente! Tá, tá, pode ligar! Mas... Você não quer entrar tomar uma água, um café, não sei? Pode ser, pode ser! Sempre quis conhecer a casa da Liz mesmo! É... Por que a mãe nunca chamou você para vir conhecer a casa? É... Que decoração bonita, hein? Gostou? Muito bonita! Deixa eu falar... A gente não sabe fazer café... Poderia ser uma água... Claro, pode ser! Tá, eu pego a água! Tá, eu pego a água! Bonita casa mesmo, hein! Pé direito alto... É... Bela decoração! É, a mãe tem bom gosto, né? Realmente! Obrigado, tá bom! Tem! Ela teve bastante trabalho para construir essa casa! Nossa, eu lembro! Imagino! Muito obrigado, viu? Tem que ir agora! Mas já? Eu tenho uns compromissos para resolver aí! Tá, então! Obrigado! Tchau, tchau! Valeu! Tchau! Ô, Franzinha! Hum... Pensando bem no que você falou... Por que ele nunca veio aqui? Eu tô começando a achar uma coisa bem suspeita, sabe? Eu também achei estranho, Nuzinho! E por que ele quis ir embora tão rápido? Será que é coisa da nossa cabeça? Não sei! E se ele for... Não... Franzinha! Você também cansou bastante? Ai, eu também tô cansada, Wizzinho! Mas agora a gente precisa aumentar a segurança da casa! É... Assim, a gente pode ativar o Force Field, né? Porque... É um escudo de força que só dá pra desativar daqui de dentro! Então... Seria muito bom! Mas tem um problema... A gente também não poderia sair... Tipo, pra ir no mercado! Sim... Não daria pra sair pra ir no mercado? De nenhum jeito! A gente precisa ativar! Em... Que vai ficar apontado como o que? É... No idle! Que vai ficar apontado? Que vai ficar! Vamos lá! Que vai ficar apontado! A gente tá apontado! Que vai ficar apontado? Você tem certeza de que eles não desconfiaram de nada? Não deixei nenhum vestígio Mas nós estamos falando da Liz Ela é a maior das espiãs Eu sei Nós somos amigos há muito tempo Ela nem imagina que eu sou um grande mercenário Fique tranquilo Você não confia em mim? Confio E você? Você não confia em mim? Claro, chefe Ótimo Foi muito bom fazer negócios com o meu mercenário favorito Muito bem Até mais Até mais Uh, que calafrio Ai, credo Uizinho Ué Uizinho Por que ele não está respondendo? Será que alguém pegou ele? Essa espada é demais Mas é muito difícil usar ela É muito pesada Defesa e ataque Fransinha Fransinha Você lembra quando eu senti calafrios aquela vez? Algo de muito ruim aconteceu. Sim, eu lembro. A nossa mãe foi pega, né? Tá, calma, Franzinha. Mas você tem certeza que aquele calafrio, o mesmo calafrio, ou você só tá se sentindo meio mal? Às vezes é uma dor estômago, às vezes você tá mal com alguma coisa. Não, não. É mal pro sentimento mesmo. Isso não é bom. Tá, mas você consegue definir isso? Porque eu vi que você tem um sentido diferente, né? Você consegue pressentir o que vai acontecer. Você sabe definir o que é essa coisa ruim? Tipo, ah, não sei, um ataque? Eu acho que é um ataque. Você acha que é? Eu acho. Mas a gente tá com o escudo ativo, Franzinha. Será que o escudo é o suficiente? Era pra ser, Franzinha. É o escudo, assim, mais potente que existe, né? Ele é praticamente indestrutível, mas já foi desativado uma vez e o chefe é muito perigoso. Ele é inteligente. Ai, isso não é bom. Você não consegue explicar melhor? Tipo, às vezes a gente tem algo que possa fazer. Não, Izinho. Eu não consigo. Eu já disse. Se ao menos eu conseguisse usar essa lâmina. O que a gente faz? O que é isso aqui? Mas você não tá vendo? É um escudo de força, rapaz. Rapaz, então não dá pra entrar aqui, não. Não dá. Será que o chefe sabe o que fazer? Liga pro chefe aí. Não, eu liguei da última vez. Liga você agora. Não, liga você. Não, liga você. Não, liga você. Não, liga você. Não, liga o eu. Liga o eu. Não, liga você, rapaz. Chefe, chefe. Tá me ouvindo? É o C2. Tem um escudo de força aqui. Não dá pra entrar, não. É, o que a gente faz, chefe? Ele não sabe o que fazer. Tá bom, chefe. Tá bom. Ele vai desativar. Vai desativar. Podem entrar. Pronto. Agora a gente pode entrar. Vai desativar. O que foi, Franzinha? O que tá acontecendo? Desativaram o escudo de força, Luizinho. Impossível, impossível. Pra desativar o escudo de força tem que ser aqui de dentro. E não tem como ter outra pessoa aqui dentro, Franzinha. Vê direito isso. É isso mesmo, olha. Mas como? Mas como? Como isso aconteceu? Que raiva! Calma, Franzinha. Calma. Fica calma. Calma você, Luizinho. Para de gritar. Ó, faz o que você conseguir aí. Eu vou dar uma olhada pra ver o que aconteceu. Isso não é normal. Tá. Tô te ouvindo, tá, Franzinha? Como isso foi acontecer? Como isso foi acontecer? Um neutralizador de campo magnético. Franzinha, tá me escutando? Você tá me vendo, né? Olha, um neutralizador. Eu acho que eu sei quem foi. Aquele amigo da mãe. Ele foi o único que entrou aqui em casa tirando nós dois. Agora a gente tá encrencado. Deu certo, hein? Você viu? Desligou toda a segurança. Eu sou muito esperto. Que você, o que, rapaz? O chefe que fez isso. Ah, mas aí eu que dei ideia. Ei, pera, cuidado. Isso pode estar por aí ainda. Vai cuidando aí, rapaz. Devagar. Mas eu não tenho mais segurança. Tá muito fácil isso daqui. O chefe é muito inteligente, né, cara? Vamos lá. Luizinho, tá me escutando? Olha só, eles estão em três. Eu acho que o chefe está junto com eles, tá? Porque eu vi um cara mascarado. Só que ele sumiu da câmera de segurança. Toma muito cuidado com eles. Franzinho, agora o gás. O que é isso? Tá sentindo? É fumaça. A sopra, a sopra... A sopra, 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 a sopra. Vocês acharam que ia ser tão fácil só porque eles ativaram um escudo de força? Não esqueçam, eu também sou uma proteção. Franzinha? É, peguei eles. Franzinha? Franzinha, tá me ouvindo? Responde! É, seu irmão não tá respondendo, né? Quem ri por último ri melhor. Desca quieto e deixa eu rir por último, rapaz. Ruizinho, tá me escutando? Ai, cadê esse chefe? Eu não tô vendo ele em nenhum lugar. Acho que eu vou no quarto do Ruizinho procurar uma arma pra me defender se precisar, né? Calma, não se mexe. Não sai do lugar, eu tô com os seus capanga. Solte os dois agora. Eu não vou soltar os dois, solta minha irmã. Ruizinho, você não está em posição de negociar nada. Solte os dois agora. Nunca! Para, para! Que covardia. Vou me entregar. Onde é que você está indo? Trate de soltar esses dois. Calma. Ó, eu tô sem a minha arma. Não precisa se preocupar, eu vou soltá-los. Tá? Vai, corre! Vocês não vão conseguir escapar? E a gente? Gente! Vocês não vão escapar? Vocês dois não vão escapar. Não comigo aqui. Ativaram o escudo de força. Ai, Ruizinho, eu tô ficando nervosa. E agora? Como a gente vai fazer pra escapar deles? Calma. Respira. Nessas horas, Franzinha, você é a melhor em ter planos. Pensa. Se concentra. Tá, eu já sei o que fazer. Ruizinho, o chefe não gosta de perder. Então, a partir de agora, eu assumo. Só eu falo. Tá, mas eu posso ir na frente? Porque se precisar lutar, né? Pode. Tá, então fica pra trás. Mais um passo. Isso. Gente, 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 calma. Calma, a gente já entendeu que vocês já ganharam. É só pra garantir. Não, não. Aqui. Não precisa de briga. Ele vai ficar aqui preso. Certeza, Franzinha? Certeza. Você acha mesmo que a gente já perdeu? Sim. É isso mesmo, é isso mesmo. Tá achando o quê? É que vocês já perderam. Tá, tá, tá bom então. Eu admito. Tá bom assim, chefe? Ó, não estou reagindo. Está ótimo. Então, você é a Franzinha. A garota prodígio, a promessa da organização espiã. Aos seis anos desvendou o seu primeiro caso. Aos sete, juntamente com o Izinho, derrubou quatro seguranças. É. Mas ainda assim você não é párea para mim. Vamos, abram logo esse artefato. Tá, tudo bem, eu abro o artefato. Porém, eu preciso que seus capangas me solte. Não, pergunto. É para soltar, chefe? Sim. Mas então a gente vai pegar a Franzinha, porque... Vai garantir, né, chefe? É, vamos pegar ela. Ah, não precisa apertar tanto. O Izinho, não abre esse artefato para eles. Eles são bandidos. Isso mesmo. É, a gente é da chat. Sim, eu sei, Franzinha. Isso significa que fomos derrotados. Conte-me, Izinho, como é a sensação de ser derrotado dentro da sua própria casa? Aquilo que você tanto queria. Finalmente. Finalmente eu vou conseguir executar o meu plano. Não, Izinho, não deixa eles levar. Não, a gente vai levar sim? Vamos levar. Não tem o que a gente fazer, Franzinha. Perdemos. É isso mesmo. Vocês perderam. Não há mais o que fazer. Venham os dois comigo. Não, espera. Você já tem o que você quer. O artefato. Tenho uma ideia. Eu te desafio para um jogo. Dizem que o chefe nunca perde, né? É, o chefe nunca perde. Quanta coragem. Uma simples garotinha me desafiando para um jogo. Isso até parece uma piada. Eu tenho cara de quem faz piada? Então, se você é tão bom, vamos, aceita o meu desafio. Um jogo de cartas. Certo. Mas para a senhorita estar me propondo um jogo desse, deve haver alguma condição. Quais são as suas condições? Vixe, o chefe tá bravo. Vai. A minha condição é simples. Se eu ganhar, você nos deixa em paz e vai embora com o artefato. Se eu perder... Você pode nos levar. Isso mesmo, como a Franzinha disse. Entendeu? Uizinho, você e a sua irmã estão nas minhas mãos. E você sabe muito bem que se eu quiser, eu levo os dois. Independente do que aconteça. Sim, claro que eu sei. Mas aí, você ia sair com uma fama de um cara que não é um grande jogador, né? Até porque você ia ter recusado o desafio de uma garotinha, como disse você mesmo. Imagina só o chefe que teve medo de enfrentar uma garotinha. Tá bem. Vamos jogar o joguinho de vocês. Claro que a Franzinha aí escolheu o truco. É o jogo que ela mais sabe roubar de todos. Ai, ai, esses três nem viram ela trocar as cartas. Mas eu vi. A vitória tá na mão dela. O chefe nem faz ideia. Pode começar. Claro. Quero ver você dar conta desse três. Hum, um três. Seria muito bom se não fosse esta manilha. Você deve mostrar pra ela. Vai ganhar, chefe. Faz truco, já faz seis mil. Faz truco, faz truco. Vai. Truco. Chegamos, chegamos. Seis. Nove. Doze. Doze? Você está blefando? Uhul! Toma! Perdeu! De doze a zero! Alguma coisa me diz que você... Eu não sei. Você estava confiante demais. Mas tudo bem. Eu vou honrar com a minha palavra. Hoje eu vou embora. Eu vou dar uma trégua pra vocês dois. Mas atenção. Essa trégua será de um dia. E depois... Depois eu volto. O chefe, você tem certeza? Vamos! O chefe, eu vou acabar com o jogo, hein? Meu! Você é um gênio! Como você pensou nisso? Um jogo? Ah, Luizinho. Quando eu estava pesquisando sobre ele, eu vi que ele era viciado em jogo. E que ele também não gostava de perder. É, até porque, pelo histórico, você foi a primeira pessoa a vencer dele, né? Franzinha, meu... Você é demais, Clara! Não, na moral, a gente tem um dia pra pensar em um plano. Eu sei que ele vai voltar. Mas, Franzinha, você... Tava com carta escondida, né? Eu vi. Esperta. Então agora precisamos pensar em um jeito de melhorar a nossa defesa. Porque ele vai voltar. Sim. Vamos? Luizinho, espera. O meu notebook. Ah, é? Ele pegou pra ativar o escudo. Eu vou indo pro meu quarto. A mãe vai ficar muito brava. Esse é o verdadeiro. Você colocou um falso no lugar. É, Franzinha, como eu digo, você tem que respeitar o seu irmão, porque o seu irmão é muito esperto. Isso é demais, eu sei. Tá, mas quando foi que você fez isso? Você nem me falou. É que assim, eu sigo um código que é da espionagem. Você lembra do código 8? Quanto menos pessoas souber, melhor. E, Franzinha, vamos colocar você em uma situação na qual eles pegam você e te chantageia pra tirar informações de você. Se você soubesse, você ia contar, né? Você sabe como que funcionam essas coisas. Então, eu preferi não contar. Mas, quando eu fiz isso... O chefe, você tem certeza que fez isso com ele? A gente devia ter pegado eles lá. Se vocês dois fossem um pouquinho inteligentes, saberiam que a Lisa é a maior espia do mundo. Não tem por que eu entrar em conflito com ela se nós já pegamos o pendrive do artefato. Ah, é isso aí, chefe. Você é muito inteligente. Eu disse pra ele, ele que não confiou. Não, eu confio em você sim, chefe. Fica quento, rapaz. Eu claro que eu confio, chefe. Ah, calado os dois. E aí, chefe. Agora a gente já pode destruir o mundo? Não é a minha intenção destruir o mundo. Afinal de contas, nós moramos nesse mundo. Seu energúmino. Com essas informações, eu pretendo dominar o mundo. O que o chefe é inteligente? É eu que falei isso. O que? O que? É um pendrive falso! O chefe deve estar muito bravo, Izinho. Ai, ai, eu só tenho uma coisa a dizer. Ele mexeu com os caras errados. Ué, mas eu sou menina. Ah, não, é modo de dizer. Porque, tipo, tem essa frase no Velozes e Furiosos, sabe? Naquela cena da ponte. Não sei se você assistiu. E eu acho muito impactante. Mas mudando de assunto, Franzinha. Uma coisa que me deixou muito intrigado, muito irritado mesmo. É esse amigo da nossa mãe. Ele precisa de uma lição. Isso não pode ficar assim. Preparem a arma secreta. Não, chefe, mas você vai usar a arma secreta agora? Você disse que era pra destruir a base dos espiões com elas. Eu já disse. E eu não vou dizer de novo. Preparem a arma secreta. Sim, senhor. Finalmente, eu poderei usar Zeus. A arma que é capaz de destruir qualquer campo de força. Eu não acredito. Uizinho. Uizinho, ó. Vem aqui. Olha isso. O quê? Uma arma que... Não é possível. É uma arma que... Ah, não, Franzinha. Eles não podem ter isso. Isso pode acabar com toda a nossa proteção. Eles têm uma arma que chama Zeus. Vizinho, você sabe o que isso quer dizer, né? Que pode destruir o nosso escudo de força. Sim. Tá, tá tudo bem. Eu sei. Se eles tiverem essa arma, pode acontecer isso sim. Mas, Franzinha, você tá pesquisando isso na internet. Olha, quanta coisa falsa, quanto boato existe na internet? Bastante. Bastante. Então, Franzinha. Ó, a gente já venceu eles, já tá com o escudo de força, já tá tudo tranquilo. Tá? Não fica apilhada, não fica pensando nisso. Você tá com fome? Tô. Vamos comer alguma coisa, depois a gente pensa nisso. Não, a gente não vive. Ah, vamos. Lunch. Pode ser. Pode ser. Misto quente com orégano é demais, Franzinha. Será que tem orégano? Acho que sim. Tá, Uizinho, mas e se existir essa arma? Tira isso da cabeça. Vamos comer em paz, por favor? Eu quero o meu bem recheado, hein, Franzinha? Com bastante orégano, presunto e queijo. Mais queijo ainda. Mais queijo do que presunto. Vai ficar bem esticante. Tá, Uizinho, você quer que eu coloque todo o queijo pra você? Não, que isso, Franzinha. Eu não sou egoísta, assim. Você pode pegar uma fatia pra você. Eu tava sendo irônica, né, Uizinho? Tem muito queijo aqui. Tá, então pode pegar duas fatias pra você. Você sabia que comer muito queijo pode dar dor de barriga, né? Aí você precisa lutar com alguém e você já viu. Pensando bem, é verdade, Franzinha. Uma vez, eu não te contei essa história. Foi bem vergonhosa. Uma vez eu tava lutando com um cara. Eu tinha comido muito queijo. Me deu dor de barriga, né? E aí, no meio da luta, eu fiz muita força e venci a batalha. Só que no final, eu tava com uma marca de guerra. Bem assim, sabe? Ai, que nojo, Uizinho. Então você devia ter aprendido alguma lição com isso, né? Aff. Ai, sim, hein? É isso que eu falo. Isso é uma irmã. Ó. Quentinho. A cara tá boa. Ai, torradinho do jeito que eu gosto, hein? Vamos ver. Nossa, Franzinha. Isso aqui deixa qualquer um calmo. Hum, muito bom. Franzinha. No que você está pensando agora? Uizinho, olha só. Vamos supor que existe essa arma. A gente precisa de um plano. Tá, tá bom. Então, se essa arma existe, como a gente pode enfrentar uma arma assim? Então, a hora que eu tava fazendo o lanche, eu tava pensando. É o seguinte. Vixe, agora o peixe vai pegar. Olha outro escudo de força dobrado de forte. Ah, não vai ter cheio de entrar não. Tem que falar pro chefe aqui. Liga pra ele aí. O chefe não chegou ainda. Alô, chefe? Tá com o escudo de força aqui. Não tem como entrar não. Ei, você tá atrasado. Cadê você? Vocês são dois incompetentes. É esse portão aqui. Ai, desculpa, chefe. Corre, vamos pra lá. Desculpa, chefe. Onde é que está o ativador de Zeus? Ih, chefe. Falou um negócio pra você. Ficou lá no carro. Então vai buscar? Vai lá buscar. Não vai você, rapaz. Eu já fui outra vez. Não, para, eu tava lá no carro até agora há pouco. Eu fiquei chegando com você. Para com isso. O chefe tá pedindo. Rápido, vão os dois. Não. Luizinho, estamos sendo atacados. Vem ver, é a Zeus. Olha só, tá vindo muito rápido. Muito. Ai, vai bater em casa em três, dois, e segura pra Zia. Tudo bem, Prasinha? Tá. Mas o escudo foi destruído. Nossa, essa não dá nem pra reativar, né? Não. Tá, 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 tá. Estamos vulneráveis. Estamos sem proteção. E isso é um problema muito grande. Eles vão entrar. Eles vão entrar na casa. O que a gente faz? Calma, Luizinho. Lembra? Eu sabia que isso podia acontecer. Agora vamos para o plano B. Tá. Prasinha, ainda bem que você é um gênio. Meu, eu nunca imaginei que eles teriam mesmo essa arma. E tipo assim... Nossa, você é um gênio. Ainda bem que temos um gênio na família. Bom, como combinado, hein? Não lute com ninguém. Você não sabe lutar, Prasinha. Luizinho, oh, deixa comigo. Tá, vai. Vai, 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 vai. Sério? Sério que eles caíram nesse truque? Ai, ai, essa Chad não tá com nada, viu? Ridículo. Quem é a piada agora, Uizinho? Você é a piada. Esses dois aí eram só isca. Você é o objetivo principal. Você lutou bem. Você é só um iniciante. Acorda, vocês dois. Anda. Corram. Peguem a Franzinha agora. Vamos, 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 vamos. Do que é que você está rindo? Você acha mesmo que seus capangas vão encontrar a França em casa? Ela já saiu daqui faz tempo. Ah, você está blefando. Não havia tempo para vocês dois pensarem num plano? Isso é o que você pensa. Ai, ai, vocês vão se dar mal. Cadê essa garota? Olha. Sempre quis um desse. Ai, que bonita. Foco na missão. Cadê essa menina? Já sei. Achou ela? Não, não achei. Você achou? Também não. Ela não estava lá? Não. Ixi, a gente vai ter que falar para o chefe então. Ah, espera só um pouquinho e vou pegar o negócio que ficou. Não, porque você vai pegar, rapaz. É só um negocinho. Não, não, a gente não pode pegar nada agora. A gente tem que avisar o chefe agora que você não achou. Agora? É, tem que falar para ele. Vamos procurar um pouco mais. Não, que procurar o quê? A gente tem que avisar o chefe que ele não encontrou. Vamos. Vamos. Você dois, o que você está fazendo aí? Eu estou pegando aqui, não é bonitinho? Vou levar. Você está louco, rapaz? Vai ficar levando isso aí. Não precisa o chefe souber que você está levando coisa da casa do izinho. Não. Ô chefe, a gente não encontrou ela não. Ah, vocês não procuraram direito. Mas encontramos um negócio que a gente precisa levar. Ninguém vai levar nada. Isso daqui é uma missão, não é um parquinho de diversão. Eu disse que vocês não iam encontrar ela. É, você não estava blefando, mas isso não vai ficar assim. Vamos, vamos. Vocês não vão conseguir. E deu o artefato, o verdadeiro. Não está comigo. Ah, revistem ele. Isso aqui não, chefe. Só tem isso daqui. Ah, onde é que está? Hum, pode ser que esteja com a minha irmã, né? Porque você não acha que eu ia deixar o artefato comigo sabendo que vocês estavam aqui. Isso não vai ficar assim. Cedo ou tarde, eu e os meus capangas vamos localizá-lo. Eu preciso chegar a tempo. Tá, onde que eu posso colocar? Eles não podem ver. Te pegamos agora, hein? A gente só aqui é chede, rapaz. Vamos segurar agora a gente aqui. Parem de ir com isso. Vão lá buscar o carro, deixa que eu cuido do garoto. Mas a gente está segurando o izinho, chefe. Se a gente sair daqui, ele vai escapar. Agora? Vai você, então. Não, vai você. Não, vai você. Eu fui aquela hora. Eu que fui antes. Vão. Você não tenta fazer nada. É. Você é muito bom. Diferente dos seus capangas, que são péssimos. Como você é capaz de falar uma coisa dessa? Se eu não tivesse que te fazer de refém, você ia ver só. Eu sei que você não vai fazer nada comigo, porque senão você já tinha feito. Não abusa da sorte. Você vai ver o que vai acontecer quando eu encontrar a sua irmãzinha. Você não vai capturar ela. Se o chefe fizer alguma coisa com a gente, a culpa é sua. Minha? Minha não. Você que ficou me enrolando para buscar o carro. Eu? 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 Eu não, rapaz. Eu não, é você. A Shady está aqui. E pelo jeito o izinho e a franzinha estão em apuros. Ai, onde será que a minha tia está? Como que eu faço para falar com ela se ela vive trocando de número? Nossa, a vida de espião é muito difícil. Meu Deus do céu. Pegaram eles. A Shady levou eles. Tia! Tia! É óbvio que ela não está aqui, senão eu não tinha ajudado eles. E agora eu vou precisar ligar para ela. Ai, eu acho que eu vou ajudar. Eu não sei lutar. Cadê o número da tia? Tem que estar em algum lugar aqui. Vai, tia. Vai, você deixou. Você é esperta. Onde será que ela ia esconder? Não, ela não ia deixar tão fácil assim. Minha tia é esperta. Pensa, Tainá. Pensa, pensa, pensa. Como ela ia se comunicar com o izinho e a franzinha em caso de urgência? Ai. Calma, Tainá. Respira. Você trabalha na segurança. Você precisa pensar. Você tem que saber. Claro. Nas digitais. Nas portas. É minha última chance. Achei. Sabia. Eles estão voltando. Você está vendo? Não precisa ouvir. Sente aqui. Isso não vai ficar assim. A minha mãe vai vir atrás de vocês. Sua mãe não é de nada. Não é de nada? Você vai ver. Você é um moleque mesmo. Como é que você pode ficar dando risada dessa situação? É simples. É porque a minha mãe é a maior espiã. Ela é muito melhor do que você. Amarrem ele. Sim, chefe. Ai, ai, chefe, chefe. Você não sabe mesmo com quem você está mexendo, né? Chefinho, chefinho. Eles me amarraram. Uma bomba. Eles ativaram uma bomba. Desarmem. Rápido. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Me desamarrem os dois. Rápido. 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 Corre. Deu certo, vizinho. Conseguimos destruir a base deles. Somos a melhor dupla. Ah. Eu não acredito nisso. Isso é culpa de vocês dois. Não, foi culpa dele, chefe. Minha? É, claro. Foi sua. Chega de discussão. Vai atrás dos dois. Chega pra puta. Alô, tia, é a Tainá. Finalmente você atendeu. Não, 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 não. Eu sei que você está numa missão, mas é urgente. O Izinho e a Franzinha foram pegos pela Shady. Aham. Bora. Tá. Tá bom, tá bom. Tchau. Meu Deus, será que estão atacando a casa de novo? Acho melhor eu me esconder. Estão chegando perto. Ai, conseguimos, hein? Ai, são vocês. Prima! Prima! O que você está fazendo aqui? Prima, o que você está fazendo aqui? Eu vi vocês sendo capturados pela Shady. Eu tentei ligar pra mãe de vocês. O que aconteceu? Mas aonde você conseguiu o telefone da minha mãe? Você esqueceu que eu faço parte da organização? Também. O que eu faço lá? Verdade. Ela cuida da segurança. Sim. Tá. O que aconteceu? Eu vou explicar. Foi assim. A nossa mãe entregou pra gente um artefato. Um artefato muito secreto, que ninguém quase sabe, né? Porém, o chefe da Shady, que é conhecido como chefe, ele quis esse artefato de qualquer jeito, entendeu? E aí começou os ataques a nós. E a gente ficou rebatendo. Porém, é muito difícil. Graças a Franzinha e os planos dela, a gente conseguiu explodir a base deles. Exatamente! E ainda estamos com um artefato. Então, foi tudo tranquilo, sabe? Tranquilo, né? É. Eu imagino. É. Teve umas brigas, umas batalhas, assim. Foi uma coisa bem sinistra. Teve uma hora que a gente tava lá fora, né? Perto da base deles. Que os dois me capturaram, né? Sim. E assim, a gente passou por fiascos, sabe? Vamos dar um exemplo aqui pra você. Imagina. Dois bandidos me segurando pelo braço e eu fingindo que tava sendo capturado e eu não podia revidar. Se o plano desse errado, você imagina o que poderia acontecer? Caraca, eu não acredito que aconteceu tudo isso. E eu e a Franzinha derrotamos o chefe. Tô muito orgulhosa de vocês. Mas eu tava pensando aqui em uma coisa, sabe? Você ligou pra nossa mãe no meio de uma missão. Verdade. Eu acho que ela vai chegar bem brava aqui. Assim, tenta deixar a gente explicar a história se você vê ela, tá? Deixa comigo que eu sou bom pra ele. É, você é melhor. É. Agora, eu tô cansado e com fome. Nossa, eu também tô com fome. E você? O que vocês acham? Sempre, né? A Franzinha sabe fazer misto quente pra gente. Ô, Guizinho, mas qualquer um sabe fazer misto quente. Não, por isso mesmo, hein? Você faz pra gente. É, o seu é diferente, o seu é melhor, sabe? Vocês são folgados, hein? A fome bateu. Mas espera, vamos conversar. Me fala como vocês conseguiram derrotar o maior chefe da maior organização que tem em dois. Ah, assim. Sabe, eu não queria me gabar muito, mas exige muita tática. E você não sabe da pior. Sabe o Klaus, aquele amigo da mãe? Uhum. Eu acho que ele é um mercenário, porque ele ajudou o chefe a pegar a gente, acredita? O quê? Sim, mas graças à super inteligência da Franzinha, a gente conseguiu muitos planos bons, né, Franzinha? É, o chefe pode ser inteligente, mas ele tem um ponto fraco. Ele não pode ficar nervoso. Então, a Franzinha aproveitou a brecha dele ficar nervoso e conseguiu planejar muita coisa, porque toda vez que ele ficava nervoso, ele parava de pensar, entendeu? E a Franzinha, como é um gênio, você sabe disso? Meu, foi assim, uma coisa surreal. Ela explodiu a base deles. Ela teve coragem de plantar uma bomba. Estamos falando da Franzinha. Meu, você é muito inteligente, prima, sério. Vocês dois juntos é a dupla perfeita. A nossa mãe sempre fala isso. Agora esses dois vão ver com quem estão se metendo. É isso mesmo, chefe. Com essa luva de alta voltagem, eles vão ter o que merecem. Essa luva aqui tem a potência de um raio. Tá duvidando de mim? Quer experimentar? A não ser... É alta mesmo? Isso porque eu apliquei uma voltagem baixa. Essa belezinha aqui alcança até 30 mil volts. Ela pode destruir praticamente qualquer coisa. Vamos! Prima, você tem certeza que você vai conseguir consertar o escudo de proteção? Olha, não é tão simples assim, mas eu já consegui algumas vezes. Eu preciso descobrir os códigos, tem algumas peças que eu vou precisar. Mas eu acho que eu consigo. Tá, senta aqui. Ai, porque esse escudo é a nossa única proteção, né? Pode deixar, eu dou um jeito. Hum... O escudo de força de vocês foi completamente destruído. Ai, eu sabia. Eles usaram aquela arma Zeus, não sei se você sabe. Hum, sei. Vai ser complicado. Mas você vai conseguir, né, prima? Olha, consertar não vai ser possível, mas eu posso construir um do zero. Boa. É só começar. Vai, vai dar certo. Os dois se afastem. Nós vamos entrar. Mas você vai conseguir a peça, né? Semana que vem, não. Eu preciso mais urgente. É pra casa da Liz. Tá, tá bom. Obrigada. E aí? Franzinha, tá me ouvindo? Eu acho que estão invadindo nossa casa de novo. Dá uma olhada aí no portão, rápido. Franzinha, eu posso usar a proteção X. Mas que proteção é essa? É o tipo de proteção que sela a porta. Eles não vão conseguir passar nem com o digital. Ai, tá. Senta aqui. Vai, me senta. Pronto. Ativei. Ninguém mais consegue entrar. Boa. Você viu, Izinho? A Thayná deu um jeito aqui. Não precisa se preocupar. Não precisa se preocupar. É o Izinho. Abre pra ele. Espera. Tranca! A Shed. A Shed entrou em casa. Ela conseguiu entrar. Você não disse que era impossível entrar com essa proteção? Mas é impossível. Não tem como. Não, não. Eu vi. Eu tenho certeza. Eu vi. Tava o chefe e os capangas juntos. Meu Deus do céu. O que a gente vai fazer? A Shed entrou pela porta. Mas é impossível. Ele estava com alguma arma diferente? Não. Não tinha arma nenhuma. Só o chefe estava com uma luva. Mas, tipo assim, é impossível. Impossível entrar, você disse. Luva? É. Gente, se for a luva que eu estou pensando... Fala! Eles vão conseguir entrar em qualquer lugar, porque essa luva derrete qualquer coisa. Não, não, não. Não é possível. Tá. E tem como a gente lutar contra isso? A gente tem que se esconder. Ah, onde? Não dá. Não tem aonde se esconder. Eles estão vindo. E agora? Pra onde a gente vai? Tá, calma. Vem comigo. Não adianta correrem desta vez. Atenção, todos da organização. A Shed pegou os meus filhos. Eu estou indo atrás deles agora mesmo. Eu preciso de uma equipe de reforços. Eu já acabei a missão que vocês me deram. Eu preciso de ajuda. Onde é que vocês estão? Sempre complicando a minha vida. Ele entrou no quarto. Vocês acham que vão conseguir se esconder de mim ainda? Eu vou dar duas opções para vocês. Ou vocês aparecem de livre e espontânea vontade. Ou eu serei obrigado a fazê-los aparecer. Eu acho que ele está chegando perto. Oi, senhor. Você não acha melhor a gente se entregar? Tá doida. Faz um pouco de sentido, sim. Porque se você dá o que ele quer, ele é muito tranquilo. Mas pode ser que ele esteja fazendo isso só para manipular a gente. Não consigo confiar. Estou pensando. Eu também não sei o que eu faço também. Eu estou nervoso. Tá. Não vamos se entregar. Porque eu acho que ele está com muita raiva da gente. Eu também acho. O que é que a gente vai fazer o quê? Torcer para ele não achar a gente. A gente precisa de um plano. Calma. Pensa, Franzinha. Você é melhor. Tudo bem. Então eu farei vocês aparecerem agora. Vizinho, a coberta. Ela isola a eletricidade. Pode funcionar. Sim. Se ele não vai. Onde é que vocês estão? Agora! Ah, essas crianças! Eles estão aqui. Estamos encurralados. Deixa que eu enfrento eles. É melhor vocês duas não fazerem nada. Como vocês podem perceber, eu tenho uma arma muito poderosa nas minhas duas mãos. Eu não consigo me mexer. Esse lado parou. Você nunca aprende, né? Agora anda. Me dê o artefato. Nunca! Nunca. Esse brinquedinho aqui tem a potência de um raio. Você quer experimentar de novo? Me dá o artefato. Tá. Tá voltando. Eu entrego, tá bom. Nossa. Franzinha, não se mexe. É perigoso. Tá tudo bem, Luizinho? Sim, foi só um choque. Vocês dois, fiquem de olho nessas duas aqui. Elas parecem inofensivas, mas não são. Você, na frente. E vocês não tentem nada, hein? É que a gente é da Shad, viu? Perigosas. Oh, não encosta essa luva em mim, hein? Então anda logo. Onde é que está o artefato? Por que eu vou te entregar o artefato se é a única coisa que me mantém seguro? Eu sou o chefe da Shad. Comigo não tem garantia. Anda logo. Me passa o artefato. Tá. Só que com uma condição. Você vai pegar o artefato e vai embora sem fazer nada. Nem comigo, nem com a minha irmã. Tá, tudo bem. Anda logo. Eu não tenho todo o tempo do mundo. Você me dá a sua palavra? Excepcionalmente desta vez, eu vou te dar a minha palavra. Como você é uma pessoa muito séria, eu acredito. Porque um chefe tem que ter uma palavra, né? Você vai cumprir. Eu vou cumprir. Só mais uma coisa. É... Pra que você quer o artefato? Esta informação é sigilosa. Coisa da Shad. Tá bom, tá bom. Mas você não vai destruir o mundo, não, né? Destruir o mundo? Eu vivo no mundo. Por qual razão eu ia destruir o mundo? Anda logo. Eu estou no limite da minha paciência. Tá, tá bom. Faz sentido o que você falou. Sabe o que eu esqueci, onde eu coloquei? Poizinho, eu estou quase mudando de ideia quanto à condição de deixá-los livres. Anda logo. Procura esse artefato. Eu quero que está dentro dele. Calma. Se ficar me pressionando, é mais difícil eu lembrar. Eu preciso ganhar tempo. Pelos meus cálculos, minha mãe está pra chegar. E se ela chegar, já era pra eles. Enquanto eu não entregar o artefato, ele não vai sair daqui. Então eu tenho ele na minha mão por um tempo. É, vocês não são as espiãs demais? É, tá faltando uma pra ser as três espiãs demais. Parece as três marmotas. É duas marmotas. Não falta uma ainda pra ser... É de verdade. É de nada mesmo. Vocês têm sorte que minha mãe não está aqui. Muita sorte. A Lise ia acabar com vocês rapidinho. Uh, que medo. Até parece. Ela passou uma mania de nada. Se ela fosse de alguma coisa, ela estava aqui agora. Acabou a grande Lise. É, o chefe é muito melhor, muito melhor. O chefe é um gênio. Vocês não sabem com quem vocês estão mexendo. Você está ouvindo? Barulho de portão. Barulho de portão. Ah, mas o chefe derreteu o portão. Não, é o outro portão, rapaz. Tem dois portões aqui. Tem dois. É, vai lá ver, vai lá ver. Não, vai lá ver você. Vai lá ver você. Não, foi a última vez. Eu estou muito... Vai lá ver, rapaz. Vamos ver nós dois, então. Então vai, vai, vai. Será que é minha mãe? Tomara, tomara que seja Lise. Não tem ninguém aqui não, rapaz. É, mas o portão está aberto ali. Quem será que abriu? Isso aí deve ser problema no motor, rapaz. O vento que não... Não, foi o chefe que... Esses foram só os primeiros obstáculos. Ô, C2, você está conseguindo se mexer? Eu também não. Também não, eu sei. Eu também não consigo me mexer, não. É a Lise, né? Ela é muito forte. Eu não sei que técnica ela usou na gente aqui, raios. A técnica do dragão doido. Calma. Oi. Ai, tia, ainda bem que você chegou. Calma. Eu já sei o que está acontecendo. Eu só quero ter mais informações. O chefe está coisinho. Ele está usando aquela luva de eletricidade, sabe? Que derrete tudo. Bom, isso aí eu consigo resolver. Eu só preciso de uma distração. Uma distração. Mas ele é muito perigoso, tia, tem certeza? Nós vamos resolver. Ele derreteu o portão. Me ajuda a pensar. Me ajuda a pensar, Franzinha. Tá, pera. Já sei. Mas a senhora vai ter que confiar em mim. Pronto. Você já tem o que você quer. Onde é que estão os meus capangas? O que é que está acontecendo aqui? Ué, chefe. Você não é o mais inteligente. Por que será que seus capangas não estão aqui? Não me venha com seus questionamentos. Onde é que eles estão? O que é que está acontecendo? Parece que a sua sorte acabou, hein? A minha sorte? Seu abusado. Tomara que seja minha mãe. Porque agora eu deixei o chefe irritado. O quê? Vocês duas estão livres? Aqueles dois inúteis. Eu não acredito nisso. Fica parado aí. A gente já derrotou seus capangas. Isso não significa que eu não possa derrotar vocês duas. Chefe, chefe. Você é mesmo corajoso de querer mexer com os meus filhos, hein? Você mexeu com a pessoa errada. Ela é demais. Isso, mãe. Ele teve o que mereceu. É isso que eu falei pra você, chefe. Não mexa comigo. Porque minha mãe é demais. Olá. Eu preciso de uma unidade especial aqui. Sim, eu capturei o chefe. Mãe! Meu filho. Nossa, ainda bem. Eu tinha deixado ele irritado. É, olha só. Tá aí essa coisa. Pega essa luva dele, sim. Luizinho. Cuidado. Isso, toma cuidado. Será que usa isso aqui? Luizinho, tira a mão disso. É que eu quero testar pra ver se é forte mesmo. Você vai se machucar, Luizinho. Você acha que eu não consigo dar conta disso aqui? Você já tá meio tremendo, ó. Para de ser doido. Gente, isso aqui é tranquilo. É tranquilo, entendeu? Ai, ó. Tô falando. Vamos lá fora. Você acha que tava fraquinho. Bem tranquilo. Vencemos. Ô, Izinho. Você podia ensinar umas técnicas, né? Pra gente de luta, assim, né? É verdade. Onde já se viu fazer parte de uma organização espiã e não saber lutar? Aí aparecem uns caras desses e a gente faz o quê? Pois é. É o que eu sempre disse, mas você nunca me ouviu, né, Fresinha? Ah, eu sou inteligente, eu não preciso lutar. Bom, vamos lá. Já que vocês insistem, primeiro de tudo, eu vou ensinar como usa esse bastão. Tá. Ele não parece uma arma muito ofensiva, mas ela é boa porque ela é muito portátil, quase não dá pra ver. E ela é muito maleável, ó. Entendeu? Então você usa ela de forma tática. Tá. Vamos lá. Primeiro de tudo, você precisa ser silencioso em técnicas de batalha, certo? Então, sempre que você for avançar numa batalha, você tem que estar primeiro com o seu corpo já na defesa e ataque ao mesmo tempo, entendeu? Então aqui, ó, por exemplo, se você precisar atacar, você já tá com a arma, mas defendendo-se caso alguma coisa aparecer. E aí vai avançando. 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 Obrigado.